De novo? Pois é, de novo. Bom, senhoras e senhores, sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui na maravilhosa e deliciosa Ponto Exelândia. Pois é, a terra onde trazemos aí os .ez mais maravilhosos, mais de qualidade e mais épicos aí. E hoje não será diferente, senhoras e senhores, porque eu estou prestes a trazer aqui pra vocês mais um jogo aqui do Sonic, que aparentemente, pelo que vocês me falaram aí, é muito pior aí do que qualquer .ez que a gente já jogou nesse canal. Só que, na verdade, isso aqui não é bem um .ez, isso aqui é .irr, que seria basicamente Sonic .error. Eu acho que seria a melhor tradução do que eu posso vir aqui, tá ligado? Chegou a hora da gente se aventurar nesse pesadelo e ver se, de fato, ele é melhor do que muitos .ez desses que a gente já jogou aqui no canal. Então, sem mais enrolação, senhoras e senhores, já deixem um like aqui nesse vídeo pra fortalecerem o meu trampo aqui no canal. São vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre coisas que vão arruinar a infância de todos vocês, a adolescência, a vida adulta, a vida idosa... Enfim, sem entender o ponto, tá ligado? Você vai ser estragado aqui depois desse vídeo, tá? Então, se inscreve aí também pra não perder nenhuma novidade, caso você queira continuar sendo estragado aí por esses vídeos, tá bom? Então, sem mais enrolação, senhoras e senhores, vamos partir aqui direto pro que interessa. Ok, eu confesso pra vocês que já parece bem promissor, pelo menos pra mim, tá bom? Temos aqui uma tela de apresentação que, no caso, diz o seguinte. Bem-vindo a Sonic.IRR, tá? Cuidado, esse jogo contém cenas de morte, com gore, cheio de sangue e imagens todas ensanguinolentas aí, cheio de groselha e ketchup. E se alguém tá perturbado com esse tipo de coisa, não jogue esse jogo e não veja esse vídeo. No final das contas, eu tô jogando, eu que vou ficar perturbado, mas se você tem algum problema com isso, fica o aviso desde já. Beleza? Então, vamos lá. Press Enter to play. Eu pressei o Enter pra playar. Bora. Caceta, tive que apertar duas vezes porque o bagulho não reconheceu, velho. Ok, eu conheço esse efeito sonoro. Tá, alguma coisa caiu aqui na tela. Maravilha, essa aí provavelmente é a empresa que fez o game. Rapaz, o bagulho tá lento pra cacete, mano. Luigi Kid... Ah, ok. Creepypasta Challenge do Luigi Kid. Que bonitinho esse sprite, velho. Bem feito pra caralho. Eu definitivamente tenho que fazer uma parada assim no Brasil, tá ligado? Eu tenho que popularizar os jogos.ez aqui nessa porra, tá ligado? Bom, ok. Já temos uma tela de apresentação bem interessante aqui, com uma azunha toda esganiçada, tá ligado? Parece o Zé do Cachão, versão Chipudim. E claramente esse aqui é o Sonic.ez, né, que tá nos observando. Então, vamos começar aqui direto. Tem load game o bagulho, velho. Eu sei que esse jogo não é tão grande, pela duração aí dos vídeos que eu vi espalhados pelo YouTube quando eu fui baixar o jogo. Mas... Caralho, porra. Foda-se, eu já comecei o jogo. Vamos lá. Ok. Telinha bonita de apresentação da SEGA. Alguém mijando cartucho. Instrução ilegal. Alguma coisa meia, meia, meia. Gostei. Curti já. Ok. Tela de apresentação a um frame por semana, pra variar. Maravilha, hein? Eu vou esperar pra ver se não acontece alguma coisa aqui. Pelo menos o ano ali embaixo tá certo. 1990. Nossa, que música agoniante. Parece que tava lupando, tá ligado? Eu espero que o jogo não esteja lagando pra mim, porque senão eu vou ter que fazer uma suruba fodida pra jogar essa porra que vocês não fazem a menor ideia, tá ligado? Então, vamos. Caralho! Vocês viram essa merda, velho? Tá porra, velho! Ok, já começou interessante. Já gostei dos visuais aqui. Tá, aqui tem a tela de seleção de... O que que o Robotnik é o B-Movie, tá ligado? Eu acho que isso aqui é da versão beta do Sonic 1, se eu não tô enganado. É alguma coisa do tipo, uma versão, tipo, anterior aí ao jogo final, tá ligado? Eu lembro dessa porra estar, tipo, desenhada, saca? Mas eu vi isso há muito tempo atrás. Eu posso ter enganado, tá ligado? Mas já dá pra ver que os sprites dos personagens são completamente diferentes um do outro, né? Então, já gostei bastante disso. Tá todo mundo trancado, exceto o Tails, que vai ser o primeiro a se fuder, como sempre, né? Então, vamos lá. Dress enter. Rapaz! Pegou com... Pegou? De jeito, só... Plau, xablau, mano. Da hora. Já gostei da apresentação disso aqui, velho. Caralho! Nossa, a música tá no vezes 15, velho. Que porra é essa? Pelo menos o jogo não tá lagando pra mim. Senhoras e senhores, isso é uma benção da humanidade, tá? O jogo não está lagando pra mim. Maravilha. Eu já fico mil vezes mais alivado com isso. Cara, olha esse cenário que bizarro, velho. Mas ok, os controles estão funcionando perfeitamente. O Z pula, eu posso voar com o Tails, a música tá mega acelerada, parece que a música tá em choque. Cara, eu adorei esses sprites do Tails, tá muito bonitinho, velho. E a Green Hill também parece ser uma versão beta da Green Hill, né? Parece ser uma versão, sei lá, de Game Gear, alguma coisa. Então já dá pra ver que o cenário tá diferente e a identidade visual do mod por si só já tá completamente distinta dos outros jogos, né? Já provei o bagulho. Já gostei dessa porra aqui, então vamos lá. Eu vou... O que? O que? Você é bem-vindo. Você é bem-vindo, todos. Você é bem-vindo. Ok, tem uma placa nos apresentando a Green Hill, aparentemente. Virou um parque turístico isso aqui, tá ligado? Ai! Caralho! Tá, isso me pegou surpresa. A filha da puta do caralho sabe meu nome. Todo mundo sabe a porra do meu nome. Ei, Gabriel Azevedo, o que você acha que ele tá fazendo? Jogando esta merda. Sem o seu velho amigo Sonic. Ah, fala meu nobre. Caralho! Cafoquinalho! Ai! O que? Eu só vim... Eu só vim pra trás, velho. Eu... Peraí. Isso é... Isso era pra acontecer? Mano, que porra. Eu tô na lava reef, tá ligado? Pelo menos eu acho que é a lava reef, né? Tem alguma coisa aqui em cima mesmo? Será que dá? Mano, eu acho que eu fui... Eu não sei se isso aqui é... É normal. O meu primeiro estilo é sempre pra ir pra trás nesse jogo. Talvez não tenha nada. Eu acho que eu descobri alguma coisa secreta aqui, hein, galerinha. Eu acho que isso aqui parece uma coisa secreta, porque no Sonic.ez original, né, na atualização da versão original, tinha o segredo se você ia pra trás na tela, tá ligado? E até nos outros, velho. É realmente a lava reef, gente. A lava reef do Sonic 3 e Sonic Mania de dar o rabo. Maravilhoso. Mano, eu tô com a impressão que tem coisa aqui em cima, na real. E a música tá simplesmente apavorante. O Tails está em choque, senhoras e senhores. Olha a carinha desse desgraçado. Eu gostei muito dos sprites. Eu queria saber de onde que é, tá ligado? Mas, enfim, vamos tomar um certo cuidado aqui, porque esse jogo... Eita, porra, a lava. Olha a lava! Afinal de contas é lava reef, né, senhoras e senhores? Tomara que tenha coisa pra fazer por aqui, porque senão eu tô fodido, né? Não parece ter... Caralho! Tava no limito! Tava no limito! No limito do bagulho! Tinha alguma coisa aqui embaixo? É a impressão minha? Não faço a menor ideia. Acho que era só a viagem minha, tá ligado? Então vamos lá. Vamos voar com todas as minhas energias, né? Eu tenho que chegar ali em cima, velho. Caralho, parece que a face tá quebrada, tá ligado? O que que tá quebrado aqui? Minha... Não dá pra ir, velho? Não, não é possível, cara. Não é possível, mano. Tem que dar pra ir de algum jeito, velho. Ah, eu acho que eu voei um pixel pra baixo. E o maluco não foi. E, Tails. Eu gosto como seus rabos estão parados estáticos e a gente voa nesse helicópterozinho. Mano, não dá pra subir aqui, tá ligado? Não, peraí. Calma. E se eu vier aqui pra trás? Provavelmente tem coisa pra fazer aqui, velho. Não é possível que não tenha. Tem que ter alguma coisa nessa porra, velho. Não tem nada. Não tem nada, gente. Eu tenho que me matar na lava? Então, filha da puta. Eu vou ficar apertando mais lentamente. Um ritmo assim pra ver se vai. Se eu cair de novo, foda-se, tá ligado? Ah, foda-se. Mas eu vou cair na lava porque não tem mais o que eu posso fazer aqui, né? Caralho! Ok, eu acho que é. The fires are awaits. E o jogo fechou. Ai, que beleza. O jogo fechou. O jogo fechou. Mas calma que... Tá, provavelmente isso aqui é alguma coisa secreta. Não é possível. Se tem mais dois personagens lá é porque tem mais coisa, tá? A não ser que essa seja uma versão beta bosta do bagulho. E eu espero que não seja. Opa! Ah, legal. Tá, voltei pra cá. Agora eu não vou pra trás. Vou pra frente. Tá, ok. Então aquilo realmente era uma parada secreta. Cara, eu gostei dessa parada na frente do cenário, né? Ficou muito legal esse efeito aqui, ó. Conforme você vai andando, o bagulho vai indo junto. Tem um coelho todo estourado na calçada, pregado. Caralho! Olha esta merda! Olha esta merda! Olha esse stalker, velho! Cara, gostei. Gostei. Eu sei que algumas coisas foram tiradas do Sonic One More Round, tá ligado? Tipo, aquele efeito sonoro e tal. Tá, isso aqui eu não consigo identificar o que é. Mas o que é estranho pra caralho é. Alguém consegue identificar que porra é essa? Eu queria saber que porra é essa, mas eu não sei que porra é essa. Alguém sabe que porra é essa? Me fala que porra é essa, por favor. Rapaz, eu tô... Confesso que eu tô com um pouquinho de medo. Porque os jumpscares desse jogo pegam, tá ligado? Nossa, o maluco... Eu vi o bichinho se mexendo na... Mano, eu não quero nem notar muito nos detalhes aqui. Porque vai que eu encontro o Sonic.ez, bosta. Me stalkeando do matinho. Dando uma cagada. Vamos lá. Opa. Tá, ok. O maluco tá pendurado ao contrário, coitado. Coitado! Chegamos. Ok, chegamos no Sonic. Eu sabia que ele ia chegar uma hora ou outra. Soniczinho! Cara, os sprites, isso aqui tá muito bonito, né? A gente já sabe aonde que isso aqui vai, né? Ô, viradinha. Que tal nós jogamos um jogo? Que tal o Sonic Heroes? Tá bom pra você assim? Tá, ok. Agora viemos aqui pra fase do Sonic 3 toda queimada, estourada. Eu tô com rabo ainda? Tails. Por que você tá olhando pra mim? Tails. Tails, pode parar. Fudeu! Eu não sou mais o Tails. Agora eu sou o No Tails. Eu sou o Sem Rabas. Caralho, que porra... É... É a Amy? É a Amy, porra! Cara, a Amy se fudeu. Aqui embaixo é o Milo do Máscara, ó. Aqui no foreground do bagulho. Caralho, eu tô sem rabo, gente. Isso aqui é total Sonic PC Port. Total, total. Perdi os rabos. Só que dessa vez não foi uma árvore que me comeu. Ah, não. Fudeu, fudeu. Fudeu! Corre, caralho! Cara, eu gostei dessa música, porra. Ai! Não gostei mais. Tá, não tem nem como burlar o game, ó. Cadê ele? Rapaz! O maluco... Dá pra pular! Uou! Pulei! Qual foi o barulho de afogamento? Gente, eu... Eu... Eu pulei por cima do Sonic. Eu consegui pular por cima dele. Eu acho que eu quebrei o jogo e agora, mano. Eu quebrei o jogo total, né, velho? Ai, eu vou ter que iniciar essa bosta. Tá, deixa eu... Deixa eu ver se isso aqui... Mas, é porque, tipo assim, o jogo me permitiu pular. Eu pulei o Steam pular por cima. Eu quebrei o jogo. Gapos quebrando o jogo, parte 74. Olha isso, que coisa bonita, velho. Dá pra explorar melhor agora a fase. Cara, tá. Ok, essa aqui é a M. Gente, eu... Eu real... Eu fiz... Eu fiz... Eu fiz caquinha. Acho que não era muito pra fazer isso, né? Eu vou fechar o jogo e vou reabrir aqui. Pra ver se ele volta, pelo menos, desse trecho aqui. Porque se ele... Caralho, ele voltou do zero. Ele voltou do zero, mano. E foda-se, velho. Eu vou de novo. Não tem problema, não. Eu vou de novo. Sem B.O. Sem B.O., senhoras e senhores. Vamos de novo. Mas dá pra pular, pelo menos, as apresentações pra ir mais rápido. Cara... Eu consigo quebrar o jogo. Qualquer jogo. Qualquer jogo que você me dá, eu consigo quebrar, velho. Eu juro que é total intencional, galera. Total, velho. Vamos lá ver a apresentação do satanás de novo. Legal isso. Cara, isso aqui parece um total erro do Mega Drive. Eu gostei da simulação. Já skipei direto. Foda-se, entendeu? Vamos lá. Vamos lá ser agarrado. Isso aqui é... Mano, é total... Total one more round, tá ligado? Total. Total pra caralho. Sonic PC port. As inspirações são claras, né? Eu só não entendi até agora por que a música é tão acelerada. A música é tipo no vezes 15, tá ligado? Vamos lá. You are welcome. Vamos lá. Tá escrito meio errado isso. Ah, legal. Eu fui possuído de novo. Eu achei que dava pra burlar isso também e crachar o jogo. Tá bom. Eu sei que você me conhece, filho da puta. Eu sei que você me conhece. Me sinto lisonjeado. Me sinto feliz. Me deixa passar. Nossa, agora que eu percebo que dá pra você ouvir o barulho do pescoço quebrando. Nojentaço, mano. Eu gosto dessas paradas sutis e ao mesmo tempo nada sutis, tá ligado? Eu adoro isso. Então vamos lá. Tails.ez. Vamos correr, vai. Vamos correr putaço. Pistola. Nossa, que engraçado. Você pula, você perde total a sua velocidade, né? Que merda, hein? Que merda, tio? Que merda, hein? Tá, desta vez lembrete. Não pular por cima do Sonic. Não prolar o oriço do satanael. Tá? Vamos lá. Vamos fazer o bagulho certo agora. Certinho. Porque senão vai dar ruim pra caralho. Tá? Bora, meu nobre. Que estranho, né? Agora que eu fechei o jogo, ele voltou. Agora que eu percebo que ele voltou do começo, aquela hora que o jogo se fechou, eu voltei. Ah, se bem que foi o jogo que se fechou, né? Foda-se, então. Esquece o que eu tô falando. Vamos lá agora. Vamos fazer a cena que o jogo quer. A cena que o jogo quer, velho. O jogo quer ver sangue. O jogo quer ver morte. O jogo quer ver desgraça, Leia. O jogo quer ver fatality. O jogo quer ver desgrama total, velho. Vamos lá, então. Vai, Deus. Deixa a Amy lá pendurada. Tá tomando um vento bom. Tá tomando um vento bom. Daqui a pouco ela vai dar uma... Vai dar uma grelhada, tá ligado? Vai passar um protetor solar pra grelhar o corpo. Não é grelhar a palavra. Qual que é o nome? Qual que é a palavra? Filha da puta do caralho. É, eu vou só correr. Foda-se. Cara, eu achei hilário que até o efeito sonoro de afogamento o cara não tirou, tá ligado? Achei maravilhoso isso, velho. Ok. Tem isso. Tadinho. Olha o Duende Júnior. Vai chorar. Tá chorando por quê, meu nome? Eu já sei o que vai acontecer. Você vai morrer. Caralho! Tá, eu esperava que eu... Tá, puta! Bagulho alto! Você foi muito lento. Eu sei, é o que dizem. Você não quer tentar ir de novo? Depois dessa morte, não. Obrigado. Vamos passar pra próxima. Maluco. O Tails foi esganiçado, tá ligado? Mano, você viu? Dá pra ver o olho dele sendo arrancado, velho. Babro demais. O trabalho de animação aqui é foda, velho. Aí dá pra ver ele moretinho da Silva ali em cima. Nice, velho. Oh! Isso foi muito gore, velho. Me pegou de surpresa real, tá ligado? Eu sabia que ia ser gore, que ia ter morte, sangue. Mas não nesse nível, tá ligado? Ele deu uma patada que arrancou o olho e metade da cara do maluco, velho. Parece que eu tô vendo jogos mortais. Ok. Scrap Brain, senhoras e senhores. Cérebro mexido, velho. Vambora. A última zona do Sonic 1 funcionando e com musiquinha. E tem uma linha bizarra azul ali em cima. Eu acho que era a linha que dividia o céu da parte de baixo, né? Eu estou te observando. Tá bom. Continua assim. Você quer que eu fico pelado pra você também, filha da puta? Hã? Legal que dá pra planar. Cara, gostei também. O sprite do Knuckles tá muito fofo, velho. Parece realmente versões betas do Sonic, né? Parece que bugou o jogo e ele tá na versão beta agora. Eu já sabia que ia acontecer isso. Já tô... Já tô... Já tô bem vivido aqui com o game, tá ligado? Vai ficar cheia na tela até aparecer... Aí, ó. Tá vendo? Groselha. Tá vendo? E agora? Vai aparecer o Sonic lá no final? Oh, não! Tá, vamos pra... Vamos pra você aparecer agora. Beleza. Achei você. Isso é exatamente fiel ao original. Ok, agora... Ah, legal! Eu gostei que o Knuckles, ele volta a ser o Knuckles que conhecemos. Aí, ó. 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 Converteu pro Knuckles o Sonic 3, ó. Aí vem aqui, ó. Sonic 1. Aqui, Sonic 3. Aqui, Sonic 1. Tá, eu vou ficar metendo socão, se bem que eu acho que... Eu não sei se pode fugir daqui. Pode fugir daqui? O jogo tá me deixando pra trás, né? Talvez dê. Mas eu tô com um certo receio. Vai que ele comecei atrás de mim, velho. Vai se fuder esse jogo, porra. Ai, caralho! Essa música batendo rápido. Foda-se, eu vou correr. Foda-se. Já é, meu nobre. Já é. Ah! Tem um anel vermelho? Ah! Tá. WTF, irmão? WTF? Psicodeliazoneato 1. Bem-vindo ao meu mundo. Caralho, que porra que eu fiz, velho? Você não quer se divertir? Eu tô me divertindo muito aqui, diga-se-fala. Tô chapadaço. Mas que pena, porque no meu mundo... Ai! Nossa! Todo mundo está se divertindo aqui. Tá, eu tô ficando com o cu na mão agora. Mas não se preocupe. Em breve você vai se juntar a nós. Eu não gostei desse jogo não, velho. Eu não gostei nem um pouco desse jogo, gente. Eu não gostei não. Ai, deu medinho, deu medinho. Gostei pra caralho, velho. Eu acho que aquela fase secreta parecia ser a fase secreta da versão atualizada do Sonic.ez, que ele vai pra outra sessão. Mas, obviamente, não era a mesma. Era outra parada, tá ligado? Era outro meme. Era com Knuckles. E a gente morreu nos espinhos no final, velho. Cara, gostei. Agora, o jogo me pegou de surpresa. Se eu tivesse voltado com o Tails, quando eu pulei por cima do Sonic.ez, o Sonic.er, né? Porque é outro, né? Outra entidade do demônio. E o filho da puta, o filho de uma raparanha, tivesse colocado um anel vermelho no final, aí eu ia falar, aí fudeu. Aí fudeu, pacara. Aí você me pegou de conchinha na cama, meu nobre. Porque fudeu. Tá. Oxi, o maluco tá surtadaço, velho. E ele até saiu do chão. Tão surtado que ele tá, velho. Se fudeu. Olha isso. Olha o design desse Sonic. Nojento, mano. Nojentaço. Ele arrancou a... Nossa Senhora, velho. Ele é da puta. Ele fez o fatality do Reptile do Mortal Kombat, velho. Tentas armas pra brincar. Tão pouco tempo. O quê? Você não concorda? Não vai perguntar. Ah, ele perguntou. Você não concorda. Legal, bacana. Gostei do fanservice. Massa. Rapaz. Mano, o Knuckles ficou com a cara esquelética, mano. Ele parece outro personagem ali em cima. Ele parece a porra de um Beuzebú, velho. Sei lá, mano. Que desgra... Tá, agora o Eggman tá em choque. Com essa roupinha de bunda, velho. Ó. Pegou ovo cozido. Com gosto. Na hora da gente cozinhar esse ovão aí pra nós, velho. Ah, eu adoro essa musiquinha, velho. Ok. Começou, gente. Começou com o Eggman todo estourado na calçada. Gostei dos sprites dele. Bacana. Obviamente, ele tá numa espécie de Marble Zone alternativa, né? Tá bem diferente da Marble... Ainda bem que ele não dá spin dash, senão eu ia quebrar o clima total, velho. Ai! Caralho, porra! Cacete! Pinto! Bunda! Tá, vamos lá. Caralho, olha o cenário todo se degradando pra caralho, velho. Eu não sei se eu... Mano, é muito trampo voltar. Eu vou reto, foda-se. Caralho, que po... What the fuck? Era princesa Peach, velho? Ah, oi. Tudo bom, meu consagrado? Vocês... Belos dentes. Mano, quem que é... Quem que era que eu... Ah! Ele é da puta! Tá, eu tenho muitas perguntas agora, tá? Eu tenho muitas perguntas... Apareceu um arquivo aqui. Rei. Rei o quê, mano? Será que eu tenho que abrir com o bloco de nota? Rei, rei, rei. Quem tá lendo é gay, hein? Qual foi, mano? O que quer que você faça, não joga este jogo de novo. Você sabe que eu sou um menino teimoso, né? Então, beleza. Eu vou jogar o jogo de novo. É sobre isso! E tá tudo mal... Caralho, olha o... Ah! Filha da puta! Eu tava vendo... Ah! Ui! Ai, eu peidei, eu peidei. Eu peidei muito alto, velho. Ok, isso foi bizarro. Isso foi bizarro pra caralho, velho. Isso foi muito bizarro. Mano, eu peidei, velho. Eu peidei. Real oficial, mano. Caralho. E se eu abrir de novo? Agora que eu percebi que é a versão 0... Ah, deu ruim. Versão pirateada. Nice, velho. Ok. Parece que vai ter mais coisa de fato. Isso aqui parece do Sonic PC Port. Cara, eu gostei pra caralho. Gostei pra caralho dessa porra. Me fala que tem mais. Me fala que tem mais. Eu quero mais. Tem que apertar alguma coisa. Tem que esperar esse... Não. Porra, essa é a boneca do Round 6, mano? Ah, tá. Vendi. O jogo fechou de novo. Pela décima, quadragésima, quinta, gésima, nona, 69 vezes. Nice. Maravilha. Eu vou abrir de novo. Eu sou teimoso. Vou abrir 500 vezes essa porra. Até desligar meu PC. Até crachar tudo. Será que acabou agora? Já voltou pra tela inicial. Ok. Isso aqui tá normal. Eu vou ficar de olho pra ver se não muda nada. Não quero peidar de novo, né, gente? E esse longe game aqui embaixo? Eu acho que ele vai pra onde? O jogo não é muito longo. Provavelmente é quando o jogo for expandido, né? Isso aqui deve ser uma versão beta do bagulho. Eu acho... Peraí. Calma aí. Calma aí. Pera. Como a gente tá falando de versão beta dos personagens do Sonic, eu acho que aquela não era a princesa Peach, velho. Eu acho que era a namorada do Sonic. Você não sabe o que eu tô falando? Deixa eu explicar pra vocês. Essa imagem é grotesca. Eu tinha que ver de novo. Desculpa. Na ver... É, realmente parece que foi só esse o jogo mesmo. Mas assim... Na versão beta do Sonic 1... Eu acho que é por isso que o Eggman tá com essa roupa também. Se é que é isso mesmo, tá ligado? Mas na versão beta do Sonic 1, ele namorava com uma loira, tá ligado? Exatamente. Essa mina mesmo. Essa mina. Agora que eu... Agora que eu me dei conta. Ela tem um bicho vermelho também. Ela... Ele namorava com ela e o objetivo era salvá-la, tá ligado? Mas ia ficar muito clichê eles tirarem. Ia ficar muito estranho, tá ligado? Que isso é um animal antropomórfico ficando com uma mulher assim. Ia ser muito esquisito, né? Não é como se a SEGA fosse fazer isso algum dia, né? Enfim, de qualquer maneira, ela foi retirada do jogo original. E ela era inspirada na Madonna, tá ligado? Ela era muito parecida com a Madonna. Eu acho que... Esse jogo foi longe pra caralho, hein? Puta que pariu, meu nobre. Esse jogo foi longe, véi. Meu Deus do céu, véi. Ok, senhoras e senhores. Então, esse foi o bizarro Sonic.error. Aí, também conhecido como Sonic.error, tá? Amei esse jogo pra caralho. Apesar dos glitches e das quebradas aí de jogo, obviamente, isso aqui é uma versão inicial da parada. Só que, cara, pra uma versão inicial, isso aqui tá tão bom quanto Sonic PC Port. Eu, pessoalmente, gosto bastante quando eles utilizam elementos aí excluídos dos jogos, como, por exemplo, versão beta dos personagens, personagens deletados, roupas alternativas, cenários diferentes. Cara, é muito legal quando eles usam isso pra quebrar a quarta parede e falar, ó, isso aqui é realmente uma versão excluída do jogo, amaldiçoada, pelotinhoso, tá ligado? Gostei pra caralho. Esse jogo foi extremamente grave. Foi bem gore. Muito mais gore do que eu imaginava. Eu gostei pra cacete. Eu espero ver, talvez, aí uma continuação aí, retratando mais personagens aí do universo do Sonic. Eu acho que dá pra sair um pouco uma dessa bolha aí de Green Hill, de Scrappy Brain, Sonic, Tails, Knuckles, Eggman. Enfim, dá pra gente explorar novos territórios aqui, como foi o caso do jogo da CL lá, tá ligado? De qualquer maneira, eu espero que o cara continue com esse projeto porque tá muito foda, tá muito lindo. Mas, aparentemente, pela opção de load game no menu, parece que vamos ser muito mais pesadelos pela frente. Então, vamos ficar na guarda aí pra ver o que vai acontecer nos próximos dias. Mas e vocês aí, galerinha? O que vocês acharam do Sonic.er? Vocês ficaram em choque também? Vocês ficaram com medo? Vocês cagaram um pouco na calça? Vocês peidaram igual eu? Comenta aí embaixo. Quero muito saber. Eu tô curioso. E não se esqueçam também, é claro, de deixarem um like nesse vídeo aqui pra fortalecerem o meu trampo aqui no canal. São vídeos todos os dias, sobretudo, mais um pouco, especialmente sobre coisas de terror aí que vão apavorar até os seus últimos colhetes aí, tá ligado? E se inscrevam no canal. Vocês não estão inscritos pra não perderem nenhuma novidade. Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui. Eu preciso explorar um pouco mais a fundo esse arquivo bizarro de Satanás aqui pra ver se eu consigo, pelo menos, me teletransportar aí pro futuro pra descobrir o que eles queriam fazer nesse arquivo bizarro aqui, tá bom? Nem sei mais o que eu tô falando. Eu tô um pouco em choque ainda. A gente se vê no próximo vídeo, tá? Um beijo, valeu, falou, até mais, é nóis e tchau!